Fala galera, aqui é o Fepa do BDStars e hoje o BDStars Confere vai ser aqui na G13 Vila Mascote. Você que não segue o canal, siga o canal, curta, comente, compartilhe e assine o sininho de notificação pra você ficar por dentro de tudo que acontece no BDStars. Categoria Faixa Azul adulto, pesadíssimo. Chamando o representante da casa, Hamilton Lima. E para enfrentá-lo, o representante da academia Kayser Jiu-Jitsu, Ítalo Rodrigues. Boa luta pros dois. Combate. Combate. Movimentação, pessoal, movimentação. Vamos lá, quero ver a iniciativa aí. Bora com a aliança. Passa, passa. Chega a pé. Boa, isso aí. Três pontos. Três pontos de passagem de guarda verde-amarelo. Vantagem verde-amarelo. Tira o joelho do chão e pés em cima dele aí, ó. Vai. Vamos, boliãs. Vamos, Italo. Pelo pé daqui pra trás, aqui, ó. Vamos. Vamos. Passa essa abraça aí. Vem lá, passa assim pra cá. Vai lá, vai lá. Pega o braço aqui. É o seu sonho aí, então. Sem segurar nos dedos. Sem segurar nos dedos. Vamos, ó. Deixa o rapaz do aliança. Deixa o rapaz do aliança. É o seu sonho aí, irmão. Vem lá, ele. Vem pesado. Vem lá, então. Vamos, Italo. Vamos, boliãs. Viu, parceiro. Vai nessa pegada aí, também. Ei, deixa o rapaz. Ei, deixa o rapaz. Descura aí. Descura aí. Boa pra trás. Boa aí, meu. Boa aí. Roda pra trás dele aqui, que tá melhor pra você. Ainda passa sua perna, meu. Vai, escuta o aliançamento, meu. Calma, escura essa pegada aí da perna aí. Que ele tá segurando aí. Tira a perna pra trás aí. Tira a perna pra trás aí. Troca a perna. Não, só isso aí, então. Não, vai. Não, só isso aí. Não, vai. Não, só isso aí. Não, não. Não, não, só isso aí. Aí, aí, acaba aí. Vem da bola. Vem da bola. Vamos, então. Tem que jogar ela de uma cadeia. Matou. E o vencedor por finalização, o representante da academia G13, Vila Mascote, Hamilton Lima. Você é monstro, não. Você é monstro. Você é monstro. Esse foi mais um Big Game Stars Confere. Espero que você tenha gostado. Curta, comente, compartilhe. Ative o sininho de notificação. E se você quiser participar, que eu vou na sua academia, pra fazer confere na sua academia, inscreva-se no link que tem na build do Big Game Stars Oficial, no Instagram, e venha fazer parte desse grande evento. Beleza? Até a próxima. Prosto. Prosto.